Bem-vindos, bem-vindos às lives de aquecimento do Projeto Você na Medicina, que começa agora, segunda-feira, dia 3 de junho, né? Essa semana inteira de muito conteúdo, muitas aulas, material em PDF, grupo do WhatsApp, pra ajudar você que deseja passar em medicina, você que deseja ser o primeiro médico dessa família. Na verdade, através do Projeto Você na Medicina, eu quero revelar pra você como que pessoas comuns conseguiram passar em medicina com apenas 60 dias de estudo, através de um método neurocientífico, pra que você consiga replicar essa metodologia até o dia do Enem, até o dia do seu vestibular, pra que você também consiga passar em medicina, pra que você consiga acelerar esse processo, haja vista que demora 2, 3, 4, 5 anos até você conseguir passar em medicina. E na nossa penúltima live de aquecimento, eu quero mostrar, então, a história da Mayra Souza, que é uma aluna que conseguiu passar em medicina, através da minha metodologia de estudo, ela implementou esse método e conseguiu passar em medicina, e se ela conseguiu, você também consegue, é uma pessoa simples, até conta que na família dela só tinha cozinheiras e domésticas, e através do método ela conseguiu passar. Então, eu gosto de trazer esses depoimentos, essas histórias reais de pessoas simples, pessoas comuns que conseguiram passar em medicina, pra inspirar você que deseja passar em medicina, você que quer ser médico, você que sonha com a medicina. Então, fica até o final dessa live, que eu tenho certeza que pode agregar muito pra você que deseja passar em medicina, você que deseja ir ser doutora assim como eu e assim como os meus alunos. Eu me chamo Miley Stern e eu tenho 19. 19 anos. 19 anos, olha só, que legal. Já conseguiu entrar na faculdade com 19 anos, isso é muito legal. E, querida, como que começou o teu sonho de querer medicina? Você começou esse sonho quando você era criança, foi no ensino médio, por que que tu escolheu medicina, o que que te motivou a escolher medicina? Quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos, a minha mãe me levava muito em uma pediatra, que ela era um amor de pessoa, que ela cuidou de mim até com 18 anos, pra você ter noção do tamanho do amor dela. E aí eu vi aquele amor dela e a minha mãe falava assim que eu ficava tão encantada que eu ficava falando, nossa, quando eu crescer eu quero ser médica igual a doutora Cacilda. E aí nasceu o amor, e desde até hoje é o que eu sonho em fazer, né? Hoje não mais na pediatria, mas eu continuo no sonho da medicina. Por conta dela, uma inspiração pra mim. E essa doutora, ela provavelmente deve ter feito um bom atendimento pra você, né? Provavelmente essa professora, ela deve, essa doutora, né? Ela deve ter chamado a atenção, né? Pelo bom comportamento que ela fez. E você já tinha um outro médico na família? Você se sentiu insegura por querer medicina? Porque a gente sabe que lá no Brasil, as pessoas que fazem medicina são pessoas que têm dinheiro, né? Como que foi essa questão pra ti? Assim, quando eu cheguei no ensino médio e eu tive essa noção, eu quis desistir, sabe? Porque eu não vim de uma família rica. Na verdade, meus pais casaram, eles tinham mais ou menos 17, 19 anos. Eu nasci, a minha mãe tinha 18 anos. Meu pai, assim, casou desempregado, sem nada, sem casa. E aos pouquinhos ele foi crescendo, do zero. Igual, eu me identifico muito com a sua história, porque a minha avó também é empregada doméstica. Ela já, inclusive, teve uma época da vida dela que ela passou fome. Foi muito difícil. Ela foi mãe solteira, de dois meninos. Meu pai, conta que a vida dele foi muito sofrida. A minha mãe também. A minha avó separou do meu avô e ela foi mãe solteira. Então, os dois vêm de uma família, assim, totalmente estruturada, sabe? Aí, quando eu cresci, que o meu pai teve a condição para fazer uma faculdade, aí ele fez pelo ProUni, mas antes disso a gente era uma família, assim, bem pobre mesmo. E aos pouquinhos, Deus foi abençoando, né? Que ele foi conseguindo alguma coisa. Mas eu sempre tinha aquela insegurança, porque o meu pai nunca teve muito dinheiro. E aí eu ficava assim, nossa, eu vou pesar o meu pai desse jeito, porque é muito complicado. Tanto que, ano passado, eu até consegui nota para uma cidade aqui perto. Mas eu falei assim, é tão caro já a faculdade em si, né? E o meu pai não tem muita condição. E tem todo aquele peso, porque das duas famílias, não tem médico. Não tem médico. E eu vou ser a primeira. Vai ser a primeira? Vou ser a primeira, dos dois lados. E na família do meu pai, não tem nenhuma mulher que fez faculdade. Nenhuma mulher. São todas ou cozinheiras ou empregada doméstica. Então, tinha aquele peso de eu ser a primeira, nos dois sentidos, sabe? Então, quando a gente passou, foi muito, muito verificante. Eu tentei desistir, mas o meu pai, foi meu alicerce. Ele falava assim, você não vai desistir, porque a gente vai conseguir, eu trabalho mais. Mas, tanto que o seu curso era um pouquinho caro para a nossa condição. Mas aí eu falei, pai, o senhor paga a metade. E eu vou fazer um bico e pago a metade. E aí, deu certo. Graças a Deus, eu passei. E como que tu me conheceu? Num anúncio do YouTube. Eu te conheci. E você não ficou com medo de ser um golpe? De ser um picareta? Eu fiquei com o picareta. Não, porque... Sabe quando você está assim, tão desesperada para passar, que qualquer coisa que vem, você acha que é um sinal de Deus? Falei assim, é um sinal de Deus na minha vida. Vou, vou... Aí eu vi o teu curso. Eu vi que tudo fazia muito sentido. Assim, tudo estava... Falei assim, nossa, faz sentido eu fazer isso aqui e dar cá o resultado. Aí, eu vi... Até porque, né? O método atleta da mente, ele é um método baseado na mesma estratégia. A tese dos estudantes de Harvard. Então, eu estou aqui nos Estados Unidos e a mesma técnica que eu ensino é a técnica que eles também utilizam. Óbvio que o processo para você passar em medicina nos Estados Unidos é totalmente diferente do processo brasileiro para você passar em medicina. Mas o Brasil hoje, ele é o pior país do mundo em educação. E os Estados Unidos é um dos melhores países em educação médica. Então, o meu grande objetivo quando eu comecei a ensinar esse método foi justamente isso. Trazer esse conhecimento para esses alunos baixa renda que não têm acesso a esse conhecimento, a essas informações, para que eles consigam acelerar esse processo até passar em medicina. E esse sempre foi o meu grande objetivo, né? Então, e muitas vezes as pessoas... Ah, picareta, coach, não sei o quê. Mas hoje, a melhor forma de você aprender um conhecimento é através do curso online. Porque eu, por exemplo, estava caminhando ontem em Harvard e eu me senti que... Eu comecei a chorar porque eu já tinha estudado ali sem estar ali fisicamente. Porque eu fiz muito curso online. Então, às vezes a gente acaba tendo essa crença do Brasil, né? Do curso online, de comprar livros, comprar conhecimento, né? Então, é muito legal isso. Mas aí você me conheceu, você participou do meu evento gratuito. O que você sentiu, assim, nas minhas aulas, conhecendo a minha história, vendo o depoimento dos meus alunos? Você viu, pô, isso daqui pode me ajudar? Sim. Eu falei assim... Porque era assim... Eu também nunca confiei muito em cursinho presencial. Eu fiz durante o ensino médio. E eu falei assim... Cara, é um dinheiro que o meu pai gasta desnecessário. Ele podia estar gastando... Era muito caro? Sim, era muito caro. Mesmo eu sendo de escola pública, tendo desconto, ainda assim, essas grandes escolas cobram muito caro, né? Tanto que a minha prima, que estava fazendo, que passou junto comigo, ela pagava dois, três mil reais por mês. Eu falei... Gente, meu pai não tem condição de pagar isso. E é desnecessário, sendo que na internet tem esse conhecimento. Então, eu comecei a pagar alguns cursinhos online. Eu absorvi toda aquela carga máxima que eu podia de vídeo aula, essas coisas. E quando eu te conheci, eu estava naquela fase que eu não sabia mais o que fazer, sabe? Porque eu já tinha visto todas as aulas do cursinho. Tinha feito uma questão ou outra. Tinha feito um simulado ou outro. O ENEM passado, eu não passei por 30 pontos. Então, eu estava naquela fase bem de desespero mesmo, tipo, eu não sabia o que fazer. E aí, eu vi as suas aulas. Aí, eu vi que era um negócio completo. Era alimentação, era exercício físico. Era um planejamento. Eu falei... É um planejamento da minha vida. Então, eu acho que vale a pena investir para eu ver, né? Porque vai mexer em todas as partes da minha vida. Então, pode ser que o todo dê resultado. E aí, eu investi mesmo pesado nos dois meses. E deu o que deu, né? Graças a Deus. O resultado foi muito bom. E assim, querida, isso que tu está falando é muito importante a gente discutir. Porque aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, né? A gente precisa trazer essa diferença, né? Para a gente tentar mudar o Brasil, né? Porque aqui nos Estados Unidos, eles estão 100 anos na nossa frente. O que acontece? Quando a gente está falando de uma aprovação em medicina, nós estamos falando em performance cerebral. Porque lá na hora de você marcar o exercício correto na questão do Enem, na questão do vestibular, você precisa acessar o teu cérebro. Você precisa lembrar dos conteúdos. Você precisa de uma ferramenta chamada de memória. E quando a gente analisa a memória, nós estamos analisando alimentação, sono, inteligência emocional, vários fatores. O horário que você estuda. Vários fatores que vão influenciar lá no dia da prova você marcar o X correto. Então, não é só ver a aula de física, copiar o que o professor falou e fazer 10 questões depois. E rezar para aqui no dia da prova. Então, o método, e o nome já diz, né? Método atleta da mente, né? Então, você se portar como um atleta, né? Cuidar a alimentação, não comer glúten, não comer lactose, né? Ter uma estratégia de estudo, ter uma estratégia de memorização. Então, isso é muito legal. Eu queria te perguntar quais foram as dificuldades que você teve lá na época do cursinho. Porque, por exemplo, eu, quando eu fiz cursinho online, todos os famosos cursinhos online que tem na internet, eu fiz. Eu assinei todos. Eu investi todo o dinheiro que eu tinha. Só que eu desenvolvi depressão, ansiedade, em cima do pânico, compulsão alimentar. Você teve algum problema emocional com esse excesso de videoaula, esse excesso de informação, esse excesso de coisa dos cursinhos? Eu tive porque, como eu te disse, eu fazia os simulados. E nos simulados, era assim, todo simulado ficava lá nas primeiras colocações. Era uma média altíssima. Aí, eu chegava na época do Enem, saiu o resultado, e eu via que não era nada daquilo que tinha saído no cursinho. Aí, eu ficava perguntando, gente, o que aconteceu, né? O cursinho me falou que eu estou de tal jeito, de tal modo. O simulado eu fiz todo mês. Não, era a cada dois meses. Eu fazia, eu ia. Então, assim, teve uma época que foi muito difícil, que foi o último Enem do ano passado. Eu saí, porque na lista de espera, né? Quatro pessoas que estavam na minha frente para ser chamada. E eu não fui chamada. Aí, eu entrei, assim, numa crise que eu chorava o dia inteiro. Eu via para debaixo da minha mesinha e chorava, 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 chorava. Ficava o dia inteiro chorando, não queria comer, não queria sair de casa. É assim, foi uma fase muito difícil. E quem me ajudou mesmo e viu foi o meu pai, que falou assim, não, bora para a frente, você tem que estudar, você tem que tentar de novo. Mas foi uma coisa, assim, que me deixou muito abalada por muito tempo. Então, realmente, assim, entrei numa depressão muito grande. E por que que tu acha que o cursinho acaba gerando esses problemas emocionais dos alunos? E você, graças a Deus, você não desistiu, porque você tinha o suporte do seu pai. Mas eu recebo todos os dias mensagens nas minhas redes sociais de pessoas que não aguentam essa pressão emocional de cobrança do cursinho, a concorrência, a competição e a medicina e aquela loucura e acaba, não. Eu acho que medicina não é para mim, que foi o que aconteceu comigo. Eu desisti também, eu fiquei dois anos parado. Porque eu pensei assim, cara, eu não tenho emocional para aguentar isso. Eu não tenho estrutura para conseguir essa pressão, essa competição, essa comparação. E aí tu tem que ser melhor, tu tem que acordar, tu tem que estudar, tu tem que fazer isso, fazer aquilo. O que que tu acha, assim, que não fez você desistir? Eu acho que, primeiramente, eu coloquei na minha cabeça que isso tudo era exagero. Igual comigo sempre acontecia. Eu chegava na família, tipo, numa festa sábado. Ai, mas fulano que passou para medicina estudava de domingo a domingo. Eu falei, gente, mas eu não sou fulano, eu não sou de ferro. Assim, com o tempo, eu fui treinando o meu psicológico para isso, sabe? Eu falei, assim, eu não preciso disso. Eu posso passar no meu tempo, cada pessoa até um tempo. Eu acho que, assim, igual, eu também tenho amigos que, igual você falou, e aí eu tenho que ir conversando, sabe? Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de pensar desse jeito. Infelizmente, não. Mas eu acho que o cursinho cobra, mas acaba que a nossa família cobra muito mais de uma forma pior. Porque toda vez que você vai em algum lugar, eles ficam... Ai, mas até hoje está estudando? Ai, mas até hoje não passou? Minha tia mesmo, meu Deus do céu. Aí, depois fica com aquela história cabulosa. Ai, conheço fulano que ficou seis anos estudando. Você deve ficar seis também. Eu fico, meu Deus do céu. Isso gera uma ansiedade gigantesca na pessoa, né? O primeiro ano que eu fui estudar, me avisa ver que essa história é cabulosa. Aí, eu fiquei em desespero. Falei, gente, eu não posso perder seis anos da minha vida se estudar no cursinho. Eu tenho que passar logo. Tu sabe, querida, que o meu maior medo era esse. Porque eu estava com 22. E eu pensei assim, cara, eu não tenho seis anos. Imagina, eu vou entrar na faculdade com 28. Aí, mais os seis da faculdade... Meu Deus, aí aquilo me dava uma ansiedade, uma depressão. E óbvio, né? Que eu acho que medicina não tem idade, né? Independente se você tem 30 anos, independente se você tem 40 anos. Eu já tive uma aluna minha com 38 anos. Incrível ela. Ela é muito inteligente. Só que eu... A pauta que eu quero refletir aqui junto contigo é o tempo que demora pra tu passar. Então, tipo, eu pensei, cara, como é que eu vou passar com... Depois de seis anos, aqui não existe. E aqui nos Estados Unidos, a minha maior dificuldade é explicar isso. Porque eles perguntam, o que tu faz no Brasil? Ah, eu ajudo estudantes a passar dentro da faculdade, né? E aí tu fala, mas... E daí tem que explicar que no Brasil demora esse tempo a passar. A média é cinco anos, né? Então, tipo assim, é muito difícil pra mim. Porque eles perguntam, mas é uma faculdade que a pessoa faz? É um college? Não. O cara tá ensinando que ele deveria estudar no ensino médio, né? Então, tu vê como que é bizarro o nosso sistema. Então, tipo assim, eu ficava muito com medo. Então, eu vejo que a maioria das pessoas... Eu não sei se tu concorda, mas eu vejo que a maioria das pessoas que desistem... E eu queria te perguntar se tu conheceu algum amigo teu que desistiu nesse meio caminho. É justamente por isso. Porque vai demorar muito tempo. Ixi, eu sei de contar o tanto de gente que queria medicina comigo na escola. E eu fui a única que passei. Pra federal, né? Porque teve uma outra amiga minha. Que aí, sim, ela tinha muita condição financeira. A mãe dela era concursada. Ganhava 20... Na época que eu estudava com ela, ganhava 20 mil por mês só a mãe dela. Aí, eu descobri que ela está numa cidade aqui próxima, fazendo numa faculdade particular. Quanto que é a mensalidade? A mensalidade aqui na minha cidade tá 10 mil. Ou a partir do primeiro mês. É dinheiro, né? Muito dinheiro. É o salário do meu pai. O teu pai, por exemplo, e a tua mãe, como eles são de família humilde, eles não teriam condições de pagar, né? Então, você era que nem eu. Você ou é federal ou vai entrar com bolsa, né? Então, não tem esse outro meio termo, né? Então, é muito interessante nós discutir sobre isso. Porque a pressão do baixa renda é muito maior. Porque, por exemplo, a tua amiga, se ela não passa, a mãe dela tem 20 mil, 30 mil por mês de salário. Então, pode pagar uma particular pra ela. Agora, você não. Você tem a pressão de passar e passar na federal ou na bolsa, né? É uma pressão muito maior. Isso. Tem isso e também tem a questão da gente ver. Porque durante a faculdade gasta muito. Então, assim, tenho duas amigas que até hoje é próxima de mim. que elas também queriam medicina junto comigo. Hoje, as duas estão fazendo enfermagem numa particular, pelo PRO1. Assim, a mais próxima de mim, eu falei assim, Letícia, por que você desistiu? Ela falou, olha você. Você já está indo para o seu segundo ano que terminou a escola e até hoje não passou, né? E eu tenho desespero de trabalhar. Ela não foi fazer enfermagem na federal pelo simples fato de ser integral e ela querer trabalhar e ter o dinheiro dela. Então, eu falo assim, essa questão de demorar tanto do tempo, eu acho que muita gente desiste. Muita gente quer ser bons médicos, desiste. E acaba que vira um vestibular financeiro à medicina, né? É. Não, assim, o tanto de gente que eu conheço que queria medicina, que foi para enfermagem, foi para odontos, foi parafísio, assim, não está escrito. Foi muita gente mesmo. E, tipo assim, eu tinha um medo que era no meu futuro, né? Porque eu não tive pai, não tive mãe, né? Meu pai sumiu. A minha mãe, com todas as limitações, né? E eu sou muito grato, porque ela me deu tudo, né? Ela me deu a vida. Então, você imagina quatro pessoas para sustentar, empregada doméstica, interior. Então, eu sei toda a luta que ela teve. E aí, o meu sonho sempre foi ter filhos, né? Construir uma família, casar, ter filhos, né? Então, assim, eu acredito muito nisso. E aí, eu queria ter filhos. Eu pensei assim, cara, imagina quando eu tiver filhos. Como é que eu vou olhar no olho dos meus filhos e achar você e incorrer atrás dos seus sonhos? E eu estar lá fazendo enfermagem, eu estar fazendo odonto. E, óbvio, esses cursos, eles são extremamente importantes para a saúde. A medicina não é só a medicina. Não, não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo a realização pessoal das pessoas. E eu vejo que a sua realização pessoal é muito importante. Porque senão, depois, você vai jogar nos teus filhos. Aí, você vai querer obrigar teu filho a fazer a medicina porque tu não fez. Então, eu tinha muito esse medo, sabe? De se eu desistir, como é que eu vou falar para o meu filho que ele tem que correr atrás do sonho dele? Tu entende? Sim. Assim, graças a Deus, eu tive uma base que foi dos meus pais. E eles nunca deixaram, sabe? Toda vez que eu falava, não, isso não é para mim. Vou desistir, vou trabalhar. Meu pai, meu irmão, ele sempre falava, filha, mas olha isso, olha aquilo. E eu acho que foi um pouco do que você falou, sabe? O meu pai, ele sempre foi uma pessoa que aumentou crescer. Igual você fala, sabe? A pessoa tem perspectiva de, tipo, nascer pobre, mas eu não vou morrer pobre. Meu pai sempre foi desse. Ele sempre correu atrás. Desde criança, para você ter noção, na época que meu pai fazia faculdade, ele trabalhava no correio durante o dia. Todo dia ele perdia uma aula da faculdade, por causa do serviço. Ia de noite, chegava de madrugada e ia fazer os trabalhos. Mal dormia. Era o único que trabalhava, era o único que tinha dois filhos para sustentar na faculdade. E no final da faculdade, ele foi o único do ano que recebeu uma menção honrosa por ter terminado o semestre com a maior nota, 99,9, eu lembro até hoje. Então, tipo assim, eu sempre tive o meu pai como espelho, igual você. Quando eu começava a pensar e desistir, eu falava assim, mas eu quero ser um espelho igual o meu pai é para mim, para alguém, entendeu? Se eu tiver filhos, eu também quero ser assim. Porque o meu pai, ele lutou. Apesar de tudo, assim, era difícil pra caramba para ele, mas ele correu atrás, ele foi, ele ganhou o prêmio. E assim, eu falo que é muito bom quando você tem esse espelho, assim, porque eu acho que a vida muda, né? Você fala assim, se meu pai tá ali e ele lutou tanto e ele conseguiu, se eu lutar tanto assim, eu vou conseguir também, né? Perfeito, perfeito. Você é a média, né? Você é a média das pessoas que você mais convive, né? Então, se você andar com pessoas negativas, você vai se tornar uma pessoa negativa. Se você andar com médicos, né? Um exemplo, tu anda com cinco médicos, você vai ser o sexto, entende? E que nem eu fiz aqui para mim, para os Estados Unidos. Eu comecei a andar, né? E o poder do curso online é isso. O poder das redes sociais é isso. Eu comecei a andar com pessoas que estavam estudando nos Estados Unidos, porque eu queria estudar nos Estados Unidos. Era uma meta de vida que eu tinha. Então, assim, quando você anda com as pessoas, quando você investe em conhecimento, aí vem a questão de comprar conhecimento. E aí, eu sempre trago essa pauta, eu sempre insisto em falar isso. Se você é baixa renda, você tem que investir muito mais em conhecimento. E, óbvio, um conhecimento que vai fazer você se desenvolver como pessoa. Não física, matemática. Tu vai achar isso no YouTube, com excelentes professores. No Google, tu vai achar excelentes materiais. Nós estamos falando da mente, né? Porque o que fez você passar em medicina na Federal, não foi física, não foi matemática. Foi aqui. Teve várias pessoas que estudaram física e matemática. Às vezes, tem mais que você. Só que você estava aqui, ó. Você estava preparada aqui, na mente. Entende? E isso é para a vida. Às vezes, o médico, ele tem que estar preparado aqui. Entende? Ele tem que estar preparado mentalmente. Às vezes, o cara tem uma base teórica muito grande. Chega um paciente com infarto agudo do miocárdio, ele não está bem emocionalmente, ele não tem o mental trabalhado, ele não sabe o que fazer. Como é que eu manejo esse paciente? Chega um paciente com AVC, o cara não sabe o que ele tem que fazer para manejar esse paciente com AVC. Tu entende o que eu quero dizer? Então, o mental é muito importante. E aí, eu queria que tu trouxesse para mim essa reflexão da época do cursinho e depois que você acessou o método. Qual foi a diferença da questão mental com o método tradicional do Brasil e utilizando o método atleta da mente que é baseado nas grandes universidades americanas? Eu acho que o principal fato foi, assim, eu mudar e perceber que eu tenho que ter um tempo para vir, sabe? Porque antes eu ficava assim, meu Deus do céu, eu tenho que me matar de estudar, eu tenho que ver esse vídeo-aula aí, fazer coisa, tem que isso, tem que aquilo, tem que acordar às sete da manhã e estudar até dez da noite. Mas não, com o seu método, eu comecei assim, todo dia de manhã eu acordava, ia para a academia, chegava, fazia um lanche saudável, depois de um tempo eu ia meditar, eu ia relaxar, depois do meu banho, aí que eu ia entrar naquele momento de estudo, e aí eu estudava poucas horas, mas estudava bem, porque eu fazia direitinho os seus métodos, de noite, antes de dormir eu meditava, eu, assim, gostava de escrever, passei a escrever o que eu sentia, começava a desenhar para relaxar, então eu acho que foi o momento que eu me descobri, sabe? Que eu vi que eu podia passar, só que sem me matar, sem sacrificar a minha saúde mental e física por isso, porque eu também tenho uma condição, eu tenho talassemia, então durante a minha adolescência foi muito difícil para a minha escola, porque eu estava no processo fazendo tratamento, então, tipo assim, eu desgastei muito a minha saúde física por conta disso, e aí agora, agora eu vou na médica, minha saúde está muito bem, eu comecei a comer muita comida que tem fé, a minha alimentação, assim, mudou horrores, a minha ultima, porque o corpo da gente também reage, né, quanto a isso, e assim, eu acho que eu peguei um amor tão grande por essa rotina, que, assim, eu não tenho nem como te agradecer por isso, porque assim, eu amei mesmo, eu passei a estudar bem menos, mas eu comecei a aprender bem mais, e não só ficar decorando, como antes eu fazia aquelas musiquinhas, né? Que legal, que legal, é muito bom isso, porque nós temos uma aluna também com fibromialgia, fibromialgia, né? Então, assim, a gente precisa dessa, eu, no caso, eu tenho TDAH e dislexia, né? Então, assim, e é muito legal que nas aulas, às vezes, eu apresento alguns sintomas, né? Eu, da desgrafia, né? Então, é muito louco isso, porque a gente precisa dessas pessoas na medicina, né? Porque talvez você vai conseguir atender uma pessoa com talassemia, você vai conseguir dar um feedback maior pra ela, porque você já passou por isso. Então, por exemplo, hoje, eu quero atender crianças com TDAH, eu faço uma pesquisa científica lá na minha cidade, que vai virar um ambulatório, né? Então, não existe ambulatório, que é uma cidade do interior de transtorno de aprendizagem. Então, a minha pesquisa científica que eu fiz, ela chamou a atenção do dono da faculdade pra poder criar, então, essa questão do ter um ambulatório pra ajudar essas crianças. Então, o problema que eu passei vai ser uma forma de eu poder ajudar as pessoas. Então, por isso que eu gosto muito de neurociência, porque eu tive esse problema. E tu, provavelmente, vai gostar dessas síndromes, porque você teve um problema, né? E você teve que lidar com isso, teve que passar pelo tratamento, você vai ir atender o teu paciente com mais empatia, né? Então, é muito legal isso, né? E por mais que eu tô aqui nos Estados Unidos e a maioria dos neurocientistas são ateus, eu acredito muito em Deus, né? Porque eu acho que ele te coloca essas missões aqui na Terra justamente pra isso, né? Pra você vir aqui e fazer um propósito. ele vai se preparando, ele vai colocando vários obstáculos na sua vida pra se preparar, pra você poder exercer a medicina, essa profissão aí tão importante, né? Eu também acredito, assim, acredito que Deus coloca uma missão e a gente tem que fazer igual. Eu sinto, toda vida eu quis medicina, mas o pessoal fala, ai, ganha bem. Eu falo, não é que ganha bem. Eu sinto que é a minha missão, que eu nasci pra isso, que eu nasci pra atender as pessoas, pra salvar a vida, pra mudar a vida de alguém realmente, assim, eu sinto que essa é a minha missão. Que legal, que legal. E, querida, daí você participou do evento gratuito, né? E aí, quando eu faço o evento gratuito, eu, geralmente, quando acabo o evento gratuito, eu abro as inscrições pra turma do Método Atleta da Mente, né? Agora nós estamos com o 3.0, né? Versão Estados Unidos. Ficou bem legal, né? Porque antes, eu tinha contato com vários médicos, né? Daqui, só que agora eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, né? Então, teve várias sacadas, vários conhecimentos, mudanças ali, na parte estrutural do método, depois que eu tive esse feedback vindo aqui nos Estados Unidos. Então, agora a gente tá com o 3.0 versão. E aí, você entrou no método, você ficou com medo, assim, pô, vou comprar esse curso, esse cara aí da internet, eu nem conheço, tem essa crença limitante do brasileiro, do curso online. Você teve medo, ou você acreditou em mim, assim, de primeiro, ou você ficou com um pouco de reticência, assim, em realmente acreditar em mim? Assim, já tem um tempo que eu tava nessa vibe, meio lei da atração, meio meditação, que eu já tava assim. Aí, eu já falei assim, você foi lei da atração e vamos embora. Eu comprei, sabe? Quando eu arrumei o dinheiro pra comprar, eu já comprei. Aí, já comecei a maradona o seu curso. Aí, eu comecei a ver... O que que tu fez de trabalho pra conseguir dinheiro? Eu peguei um bico que eu vi, assim, pra você ver como que eu acho que tudo é lei da atração. Eu estava mexendo pra ver se eu consegui um emprego temporário, alguma coisa. E aí, eu achei uma coisa que tava precisando de um redator e um editor online mesmo, uma empresa aí de fora. Aí, eu falei, vamos voltar a matar. E aí, foi duas semanas que eu trabalhei, mais ou menos, só que eu consegui pegar um dinheiro na primeira semana. E aí, eu já entrei com o do meu pai e te paguei, né? Paguei o curso. E o teu pai? E o teu pai, o que que tu fez? O que que tu falou pra ele pra convencer ele a comprar um curso online que é bem caro, por sinal, né? O que que tu falou pra ele? Tu mostrou depoimento de algum aluno? Tu disse alguma coisa pra ele? Tu contou minha história pra ele? Então, eu cheguei nele e falei assim, pai, o cursinho não tá dando mais resultado. Não tô sentindo. E eu achei um curso muito bom que fala sobre a mente, que mostra... Não é matéria, mas é a forma como eu devo estudar. E aí, eu fui explicando pra ele, falei um pouquinho do que que você me falou na primeira semana, falei pra ele que eu ia pagar metade, que ele podia confiar em mim, que qualquer coisa, assim, eu trabalhava de novo e devolvia o dinheiro pra ele. E aí, ele falou, não, se você não tá sentindo que o outro cursinho tá te ajudando, então eu te ajudo nesse. O importante, assim, é você estudar. E aí, eu peguei, aí ele me ajudou a comprar, e falou, teste sete dias, teste, se for bom mesmo, a gente fica. E aí, eu testei, já gostei, e aí eu pedi pra minha mãe ver comigo, porque a minha mãe também tem TDAH, e aí ela te viu como uma inspiração, tanto que ela passou em dois processos seletivos esse ano também, fiquei muito feliz por ela, que ela tinha... Nossa, a minha mãe tem muita dificuldade também por conta do TDAH, toda hora ela tá voando no mundo da lua. Aí, quando ele viu que eu e minha mãe tava gostando muito do seu curso, ele falou, vamos ficar com o curso, entendeu? Aí eu falei assim, então vamos, né? Mas foi muito bom, assim. E qual o depoimento que... E qual o depoimento dos alunos? Porque, assim, eu acredito que o método tem que funcionar pra todo mundo, não basta funcionar só pra mim. Aí eu passei medicina, consegui vir estudar nos Estados Unidos, beleza, mas tem que funcionar pra maioria. E aí eu mostro o depoimento dos meus alunos justamente pra mostrar isso pras pessoas, que não funcionou só pra mim, mas funcionou pra outras pessoas também. Porque, às vezes, a gente acaba vendo depoimentos no YouTube e o depoimento tem dois minutos. É o seguinte, eu era o melhor da turma, tirei dez e passei na Federal com cinco anos. Com dez anos, com quinze anos, né? Então, assim, esse tipo de depoimento é o cara que todo mundo sabia que ele ia passar. Agora, tu pegar um depoimento de uma pessoa que veio do nada, que não conseguia, e mostrar que ela conseguiu passar em medicina, isso dá uma credibilidade pra metodologia, né? Então, assim, eu mostro vários depoimentos. Qual foi o depoimento que você mais gostou, que te chamou a atenção? O que eu mais lembro até hoje é o da Caruxa, né? Aquela que fica na plataforma, eu acho que por ela interagir comigo, eu fiquei, assim, nossa, muito feliz por ela. E, assim, eu ficava vendo, depois do método, ficava assim, vai ser o meu daqui a tempo, vai ser o meu daqui a tempo. Eu ficava nessa, mas, assim, o dela me marcou. Perfeito. E aí, você entra dentro do método, né? Você, pô, você, caramba, é um método diferente, tem a maior licença, tem a explicação científica, tem os artigos científicos. E aí, você já começou a ver resultado. Quanto tempo demorou, assim, pra você ver resultado? Por exemplo, tem um aluno nosso na TEC, ele falou assim, Léo, nos primeiros 15 dias eu já vi resultado em matemática, porque ele falou que ele começava a tremer como ele pensava em matemática. Ele começou a aplicar as técnicas, por exemplo, o FACS, pra matemática, ele teve resultado. Então, ele já começou a reduzir a ansiedade dele porque ele começou a ter resultado. E como que foi pra ti, assim? Quanto tempo demorou pra você ver resultado? Assim, eu já senti a melhora no meu, na minha saúde mental, já na primeira semana. Já foi assim, já mudou. Já veio aquela paz de espírito. Eu já não ficava mais ansiosa em pensar que eu tinha que estudar. Eu ia no meu tempo, fazia, e eu comecei a me sentir bem estudando. Agora, em questão de matéria, eu comecei a ver muito, muito resultado nisso também, a partir da segunda, terceira semana. Assim, na segunda semana eu já tava, assim, muito bem em português, biologia, tanto que no meu vestibular eu fechei as provas abertas de português e biologia. A física e matemática, eu não tive tanto tempo de treinar, assim, mas pelo menos a matemática básica eu me senti muito bem na hora de fazer. Enfim, eu comecei a dominar muito. Então, três semanas você já viu o resultado? Já. E quando tu fala fechar, tu quer dizer gabaritar, acertar todas as questões? Isso, todas as questões. Porque eu passei pelo vestibular da UFO, daqui da minha cidade. Aí a primeira fase é... O gabaritou. Isso, a primeira fase é fechada. Aí, assim, na minha cota tinha 600 pessoas, aí 50 passou. Eu fui uma delas. Dessas 50, 8 que se classifica, né? Aí na segunda fase. Aí nessa segunda fase é duas questões abertas por matéria. Aí a prova de biologia e de português, eu tirei nota máxima em todas as abertas. Em duas de cada uma. Que legal. Que legal. E eu queria perguntar pra ti em relação à questão dos ciclos de 60 dias. Como que foi essa questão dos ciclos? Tu conseguiu já no primeiro ciclo ter uma aprovação ou você fez mais de um ciclo? Não, foi no primeiro. Porque foi assim, eu ouvi o seu curso no mês nove, acho que foi setembro. E novembro já era a minha prova. Então, assim, tanto que eu nem tive tempo de fazer as planilhas direitinho. Teve uma época que uma hora que eu desisti de fazer as planilhas. Foi assim, eu focava muito no método. E eu foquei, eu ficava o dia inteiro. De domingo a domingo, assim, não estudando, mas fazendo um método bonitinho. Meditando, escutando as ondas, comendo bem, indo pra academia. E fui indo e me dediquei ao máximo que eu pude nesses quase dois meses. Porque eu acho que eu nem cheguei a completar de fato. Eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando eu comecei a aplicar o método já era setembro e eu tinha a prova em novembro. Então, eu passei em menos de seis meses, né? Então, você também conseguiu passar em menos de seis meses, não, 60 dias. Você também, que nem a Jânia, que nem a Flávia, você também conseguiu passar em menos de 60 dias. Isso? Isso. Nem chegou a completar os 60 meses. E como que foi assim, a tua reação e a reação do teu pai ver você conseguindo passar em medicina aplicando esse método em menos de 60 dias? Assim, o meu pai, ele ficou sem choque. Eu também, Jesus, que a gente tá estudando, tá se esforçando, a gente quer passar, né? Mas quando acontece, é um choque de primeiro. Eu demorei um bom tempo, igual eu disse pra minha mãe, eu acho que o choque só vai passar quando eu estiver lá na UFO mesmo. Vai até na minha primeira aula. Mas foi uma coisa, assim, incrível, que eu falei assim, gente, realmente valeu a pena, foi o dinheiro mais bem investido da minha vida. E assim, eu não tenho nem palavras, porque eu fui ver, eu falei assim, foi rápido, foi um ano e meio de estudo mesmo, depois que eu acabei a escola. Mas eu conto como dois anos e meio, porque o meu terceiro ano foi na pandemia e escola pública não teve aula. Então, tipo, eu não aprendi nada, 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 nada do terceiro ano eu aprendi, eu tive que pegar sozinha. Então, assim, eu falei assim, valeu a pena, porque tudo que eu tô fazendo há um ano e meio, eu consegui resultado em dois meses. Então, meu pai também, a minha mãe faltou pular, assim, de alegria. Que legal, que legal. E, querida, muitas pessoas, assim, às vezes elas têm dificuldade de entender a questão de você acelerar esse processo, porque às vezes a pessoa vai fazer o cursinho, o dono do cursinho vai chegar pra ela, ó, primeiro ano você vai ganhar a base, segundo ano você vai evoluir um pouquinho, e no terceiro ano você vai estar preparada, só que você vai ter que pagar todo mês aqui três mil reais pra mim. E aí o cara vai comprando essa ideia, né, que demora três anos, que demora cinco anos, que eu vou ter que pagar todo mês o cursinho. E aí quando vem eu falando, ó, você pode acelerar esse processo, tem a possibilidade de você, nos primeiros 60 dias, no primeiro ciclo de 60 dias, você já conseguiu uma aprovação, como eu, como a Giane, como a Flávia, como a Maria, como o Daniel agora, passou até num concurso público, foi dois em um, né, passou no concurso público e passou na faculdade da Estadual, lá da cidade dele. Então, assim, cada vez mais eu venho trazendo esses resultados, né, imagina se eu tivesse pegado você do começo, tu terminou o ensino médio, você já começou a aplicar o meu método, você teria reduzido todo esse tempo que você gastou para conseguir a sua aprovação. E aí eu queria que tu comentasse essa questão dos 60 dias, assim, você começou a acreditar quando você começou a ver resultado, pô, acho que vai dar agora nesse primeiro vestibular, no primeiro ciclo de 60 dias eu já vou conseguir ter uma aprovação. Não, assim, eu já fui com tudo. Eu já comprei seu curso e falei assim, eu vou passar. Novembro é minha prova, eu vou me dedicar e é o meu ano, não tem outro, é esse. E aí eu comecei a fazer aqueles out que você falava, todo dia eu escutava aquelas coisas que falavam, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. E eu mentalizei muito e acreditei muito, muito, muito mesmo nisso. E aí eu via, fazia o facto, o simulado, as provas, ia vendo o tanto que eu ia conhecer na prova, o tanto que eu estava melhorando, e aí eu falei assim, cara, realmente é o meu ano, porque eu estou conhecendo muito essa prova, eu estou sabendo fazer essa questão, então é o meu ano. E assim, eu fui com confiança, diferente de todas as outras provas, eu cheguei nessa com confiança para fazer. Eu falo assim, não tive crise, não tive dor de cabeça, consegui fazer a prova no tempo certinho, mudei o alimento que eu levei, não levei chocolate, não levei essas coisas, eu levei uma banana com amendoim, e isso melhorou muito a minha performance, porque eu senti que do começo da prova até o final eu estava com o mesmo pico de energia, não estava com aquele pico acelerado igual eu tinha antes, mas do começo até o fim eu fiquei firme ali, não tive sono que eu costumava ter, dor de cabeça, então eu falo assim, além de eu ter toda a confiança, eu consegui fazer uma prova muito melhor, o rendimento assim, outro nível, meu bem. Que legal, que legal. E querida, eu acredito assim, muito em Deus, né? Porque quando eu orei para ele pedir um sinal, eu estava em depressão lá fazendo educação física, eu pedi para ele, manda um sinal para mim, se é medicina mesmo, se eu tenho que ir atrás ou se é um sonho fake, né? E no outro dia, ele, eu recebi um convite para ir em uma formatura de medicina, e daí a partir dali começou a minha jornada até a minha jornada de estudo. E eu queria te perguntar se tu acha que aquele dia lá que você viu o anúncio, né? De eu te convidando para participar do evento gratuito, que é a minha equipe que roda nessa parte, você acha que tem uma influência de Deus? Tu acha que ele manda esses sinais? E foi a partir ali do método que você mudou, mudou você não só para passar, mas também agora durante a faculdade, você também entra com uma forma diferente, uma cabeça diferente. Você acredita nessa questão que Deus, ele manda sinais na nossa vida? Sim, muito, muito mesmo. Por isso que eu te falei, eu não duvidei um momentinho de você porque na minha cabeça era Deus. Deus vinha falando comigo o que era para ser para mim porque também todas as vezes que eu queria desistir eu fazia igual a você, eu pedia sinal. Senhor, é para ser ou não ser? E Deus sempre falava, mandava algo que no meu coração falava é, é para ser. Então, naquela, quando eu estava, eu descobri o seu cursinho, eu estava naquela fase de multisânio, eu falava, Senhor, minha prova já está chegando, o que eu vou fazer? Eu não estou rendendo no cursinho, não estou tendo vontade de estudar, e aí foi bem, assim, numa dessas momentos de reflexão que eu vi o anúncio do seu curso. Então, eu falei assim, é Deus, e aí eu já fui com tudo, entendeu? Eu acredito muito nisso, igual eu falo, foi os sinais de Deus, primeiramente, ele que me fez passar, segundamente, o meu esforço, porque eu acho que se Deus não estivesse indo me motivando tanto, eu teria desistido no caminho também. E aí veio uma reflexão que a gente pode fazer aqui, que às vezes, talvez a pessoa que desista é uma pessoa que não acredita, a pessoa não tem tanta fé. A pessoa, ou fazer uma oração, fazer uma meditação, agradecer o que já tem, pedir conselhos, orar para Deus, às vezes a pessoa não tem essa intimidade com Deus, a pessoa é meio que tipo ateu, não, a ciência e tudo mais e tal, e eu falo, o meu curso é sobre neurociência, é sobre artigos científicos, mas eu acho que a ciência é sobre Deus. Então, talvez a pessoa que desistiu no meio do caminho, que foi fazer enfermagem, que foi fazer outro curso, talvez é uma pessoa que ela faltou isso, faltou ela sentar, ela orar, ela pedir uma ajuda, ela ter fé e acreditar que Deus, todas as dificuldades que ele coloca na nossa vida, é Deus nos fortalecendo. Porque às vezes a pessoa pede uma aprovação em medicina e vem em Deus e derruba a pessoa, bota uma dificuldade. Só que a pessoa não entende que é Deus fortalecendo ela. Quando eu pedi as coisas, só vinha problema, eu pensava, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu tô pedindo ajuda e só vem problema. E hoje, olha que louco isso, hoje eu consigo ver que era Deus me fortalecendo. Entendeu? Faz sentido pra ti essa reflexão? Eu também tenho essa percepção da minha vida, sabe? Porque toda vez que eu falava assim, terror vai ser a minha vez. senhores, vinha também uma dificuldade, tanto que o ano passado que eu te contei que eu fiquei muito depressão. Eu tava assim, contando também que ia ser meu ano, que ia ser... Mas hoje, eu vejo tanto que aquela semana foi importante pra fortalecer. Pra eu decidir, assim, realmente isso aqui é a minha vida, é o que eu quero, eu vou lutar. E eu acho que o ano passado é assim, foi a base pra eu ter uma boa faculdade. Pra eu dar o meu máximo quando eu for entrar. Então, assim, eu falo, às vezes a gente sofre, não entende, mas depois de um tempo a gente vai entender por que a gente tá passando por aquilo, né? É muito interessante. E, querida, depois que a gente passa em medicina, né? Começa a mudar o tratamento, né? É muito louco isso. Você tá ali estudando na frente do computador o dia inteiro em casa, todo mundo te critica, né? Tu vai no almoço da família no domingo, pô, mas tu tá aí já, no meu caso, era 22 anos, né? Você já era um pouco mais nova. Mas eu lá, pô, mas tu tá aí com 22 já, e aí, no caso, eu tinha uma dívida no banco, porque a outra faculdade tinha feito um FIES, e daí sempre surgia um primo, um tio, né? Que solta aquela piadinha ali, mas no fundo tem uma verdade, né? Pô, tá estudando aí, mas nunca passou, quer medicina, mas, sabe? Quem que é você pra querer medicina? E depois que tu passa em medicina, muda o tratamento. Você sentiu essa mudança do tratamento em relação a você, às pessoas? Pô, agora ela vai ser doutora, agora ela vai fazer na federal, né? Passou em 60 dias. É como que foi essa questão do tratamento, assim? Nossa, foi tipo assim, tem gente, que nunca falou comigo, que, assim, fazia o maior pouco caso, sabe? Aí, depois que saiu o meu nome na lista, o pessoal tudo me mandando mensagem, tudo assim, eu fiquei assim, gente, assim, tô me sentindo uma celebridade, e aí eu falei pra minha mãe, aí minha mãe, não, mas vai por educação, né? Cumprimenta. Aí eu cumprimentei, mas, realmente, você começa a perceber assim, que dentro da igreja, quando eu vou na igreja, tem irmã que já me olha diferente, já vem saudar, que vem pra paricar, né? Família, uau, essa semana mesmo, já veio um monte de família aqui em casa, sendo que nunca ninguém viu em casa. Então, eu falei assim, é muito engraçado você ver isso, porque, assim, igual o pessoal que sempre foi próximo de mim, fez a maior festa, fez cartaz, comemorou... Ah, fizeram? Tu tirou a foto? Manda a foto pra mim depois do Bicho Medicina Federal. Foi, manda. Aí, falei assim, mas também um pessoal que eu nunca tinha visto, mas, assim, faz parte da vida, né? O ser humano é assim, e a gente tem que saber lidar, porque, como diz a minha mãe, sempre me avisou, filho, quando você passar, vai ser outro sonho. E, assim, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, que eu chamo de investidores anjos, pessoas que não tinham condições e que me ajudaram bastante. E eu penso em retribuir pra elas, porque agora tá chegando a minha formatura, se prepara pra receber um convite, tu vai ter que vir pro Sul, vai ser uma honra ter você na minha formatura. E, tipo assim, eu tive várias pessoas que me ajudaram, e eu queria te perguntar se tu pensa em retribuir o teu pai, por exemplo, que te ajudou, a tua mãe que te ajudou, as pessoas que te ajudaram, que investiram em você, e, às vezes, o investimento não é dar o dinheiro pra tu comprar um curso, isso e aquilo, às vezes é uma palavra. Às vezes a palavra é um investir. Pô, eu acredito em você, se tu precisar de alguma coisa, me chama. Isso é uma forma de investir na pessoa e fazer ela acreditar. Você pensa em dar uma condição melhor pra tua família, né? Poder dar uma casa pra eles, poder dar uma condição boa pra eles. Tu tem esse pensamento quando você virar médico, quando você pegar seu diploma? Com certeza, com certeza, assim, meus pais, assim, pra mim, as minhas vós foram, depois dos meus pais, as pessoas que mais me ajudaram, porque elas não ajudaram financeiramente, mas elas foram as pessoas que mais oraram por mim. E eu acho que, assim, quando você ora por alguém, é uma coisa, assim, incrível, né? Porque Deus escuta, Deus escuta o clamor de uma pessoa. Então, assim, eu penso, já penso, assim, o primeiro dinheiro que eu ganhar, eu vou sim, eu vou pensar em ajudar meus pais, minhas avós, a minha bisavó, minha bisavó foi uma pessoa que orou muito por mim, ela, assim, era um desejo da, grande dela, porque, como diz, a família toda, empregada doméstica, cozinheira, e ela tem uma primeira pessoa médica na federal, assim, foi, ela chorou horrores, foi muito fofo, e também, na família da minha mãe, sempre tem uma reuniãozinha, e aquelas pessoas que fazem parte daquela reunião, são as pessoas do meu convívio, foram pessoas que me ajudaram muito. Assim, é muito bonito, porque quando eu passei, eu falei que as pessoas choraram mais do que eu, as minhas tias, irmã da minha mãe, choravam, assim, de falar, parece que foi eu que passei, de tanta emoção. Então, você vê nesse momento, quem que realmente torce por você, de todas essas pessoas, eu penso sim, me ajudar, sabe? É, retribuir todo o carinho, todo o apoio que eles me deram, porque realmente, foi fundamental para eu conseguir passar. Que legal, querida, que legal. Isso é muito importante, né? Porque, eu sempre, eu sempre falei isso, né? Quando eu passar em medicina, eu tenho que ser dez vezes mais humilde. É, e tu vai perceber que dentro da faculdade, vai ter pessoas muito arrogantes. Pessoas que nasceram em berço de ouro, pessoas que tem tudo, a pessoa vai de BMW para a escola, vai de Mercedes, e aí a gente vai ter que ir a pé, né? Então, assim, tem essa, e você, eu sempre sei, não, mas eu vou aumentar a minha humildade, vou ter que ter cada vez mais, para eu nunca esquecer de onde que eu vim, né? Eu sempre posto a, eu posto a foto da minha, que eu trabalhava para acontecer, por mês, para eu lembrar de onde que eu vim, não é porque, agora eu passei em medicina, não é porque agora, nos Estados Unidos, que eu tenho que mudar, né? Acho que é muito importante, a gente, a questão da humildade, que os estudantes de medicina, às vezes, eles são arrogantes. que eu ensino, sou melhor que todos. Então, essa questão, é que as pessoas, não, não, sim, verdade. Eu acho que, principalmente, pela profissão, né? Eu acho que você ser médico, você tem que ter muita humildade, porque você vai estar lidando com vidas. Na minha cidade, rolou um caso, um médico matou uma mãe jovem, pelo simples fato de ser arrogante o suficiente, para não pedir ajuda. Ele não sabia como entubar a menina, que estava com Covid, só que era arrogante o suficiente, para não querer pedir ajuda, para um médico mais experiente. Ele matou uma moça que podia ter sobrevivido, deixou uma criança, que não vai ter uma mãe, por pura arrogância dele. Então, eu falo assim, eu ressalto muito para mim mesma, me dá de sempre, porque a gente está lidando com vida, e isso não é brincadeira. meu ego nunca deve estar à frente da vida de alguém, né? Perfeito, perfeito. Então, intubação, né? De qual área você gosta mais de ensina? Porque, por exemplo, eu, eu entrei na faculdade, já com a GAR de lexão. Então, eu vou ser neurologista, né? E aí, foi muito louco, porque na minha primeira, a faculdade de medicina, né? Apresentação de manhã e de tarde, teve a primeira aula, doutora, que é um dos melhores neurologistas, lá do meu estado. E foi uma aula sobre neurofisiologia. Ou, a outra, poderia ser que eu tenha outra aula, foi neurofisiologia, na faculdade, não sei o que eu quero, ou já tenho... eu quero cirurgia geral, sabe? E aí, eu estou pensando, assim, eu flerto um pouquinho com trauma, com cardio, eu falei assim, acho que durante a faculdade, eu vou acertar um pouquinho mais. Mas, eu tenho essa imensa vontade de ir para a área de cirurgia mesmo. É, assim, a área que eu mais identifico, que eu quero, que eu penso assim, ali, realmente, eu posso ser definitiva na vida de alguém, que está entre a vida e a morte, trazer de volta, sabe? Perfeito. É, a cirurgia, principalmente para a ti, que vai entrar nova, ela é bem legal. Tem que ter ali para a cirurgia, né? E tu vai ver que a cirurgia é muito legal. Eu lembro, eu lembro, o meu primeiro estado, né? O doutor Alex, hoje ele trabalha em Dubai, né? Mas, eu trabalho no Brasil, e aí eu tive a oportunidade de acompanhar esse, esse é o meu primeiro cirurgião. E, assim, hidocratia, a cirurgia no quarto ano. Então, mas dá uma ideia de você tirar esse material de anos e dá uma ideia de fora. Você, por exemplo, nas suas pés agora do ano, você está um estado, né? Porque o pessoal entra muito, não, eu tenho que curtir, eu tenho que ir à faculdade, porque é uma única vez, e aí o pessoal acaba se perdendo, né? não acaba perdendo a mão, você entende? É muita festa, é muito aquilo, e esquece o estágio. Ah, não, fazer o estágio, só no final. Não, já pode agora, o semestre já pode, tá? Tomito, surgir. Tomito, E, eu falei, é isso, ficar, fazer o estágio, não esperar, não, não sei, não, não sei, não sei, eu pretendo, sabe? Igual eu conversando com a minha mãe, mal começou, e o pessoal já falou de 300 festas, mais de 600 contas em festas, enfim, não é meu intuito, não entrei para isso, eu posso ir uma ou outra, mas assim, eu sou uma pessoa bem mais caseira, e eu falei assim, meu intuito ali, é dar meu máximo, aprender o máximo, e assim, eu tenho uma médica, que a minha médica, que mata, que faz o meu tratamento, que ela sempre me falou, na época da faculdade, ela passou muito perrengue, porque ela ia muito em festa, muito em festa, e aí ela vivia de recuperação dos períodos, e ela falava assim, que era muito ruim, porque no momento de férias dela, ela tinha que ficar estudando, e eu falei assim, eu não quero isso na minha vida, então assim, eu já estou entrando com a cabeça aqui no lugar, assim, a gente tem que focar no que a gente quer, e ir firme, eu falei, uma hora ou outra, eu posso sair, tudo, mas, prefiro dar preferência para a minha família, sabe, de quando tiver um tempo livre. Perfeito. Uma coisa, o equilíbrio, você tem que ter equilíbrio nas coisas, você não pode, também, é bom, você ir no almoço, você ir, né, então, você encontrar, por exemplo, eu, às vezes, no ambulatório de page, na sexta-feira, que eu tenho um ambu, né, no caso, eu vou para a emergência, mas, quando eu tinha um ambu de page, eu ia visitar a minha avó, ia visitar meus avós, porque eles foram, a única pessoa que tem dinheiro em mim, né, de pagar a avó, pega esse dinheiro e vai estudar, porque ela veio da off, ela sempre fala, né, é que o, a caneta é mais leve que a inchada, né, sempre falava para mim, estudo, né, hoje, a gente, é totalmente diferente, a avó, é extrema, né, de não comer, de não ter as possibilidades que nós temos, então, é o tema que tu entende, é, tu pode, pelo YouTube, tu pode ver tudo, tu pode ver, tem, no inglês, mas tem cursos gratuitos, eu fiz vários, tem também, também, mas tem, tem tanto, tu pode ir para os Estados Unidos, então, hoje, nós temos possibilidades, então, a, a, a minha avó sempre foi a pessoa que investiu em mim, aí, sempre que é possível, eu vou lá, e às vezes é tão preciso para eles, né, então, ter vida social, não é só ir na, e, colega, às vezes, ter vida social, tu pegar, num, sexta-feira, depois, quando a casa, um pouquinho mais cedo, e tu ir lá e almoçar com a tua avó, sim. É, eu também tenho essa percepção, sabe, falo assim, minha, minha primeira coisa é a faculdade, segunda, minha família, sempre, sempre que eu tiver, e, assim, algumas vezes, outras socialidades, com as amigos, também, porque, assim, a gente precisa, né, para criar ali os laços, eu fiquei seis anos juntos, eu já falei, assim, não é o meu intuito ficar aí em festa, nessas coisas, e deu um pouco, um pouco, viu, um pouco, eu estou, assim, chega logo o dia, estou doida para ir, a minha mãe fala assim, descansa, filha, depois o negócio vai ser fechado, mas eu estou assim, mas eu estou muito ansiosa, estou muito ansiosa. Porque eu lembro que eu comecei, a fisiologia já tinha feito educação física antes, a anatomia também, e a histologia era a única coisa que eu tinha estudado, elas foram matérias básicas, eu comecei lá, eu comecei, quando eu fui veterano, ele mandou, você já sabe que as matérias que você vai fazer agora, no primeiro semestre? Sim, já baixei a grade curricular, já estou olhando, aquela matéria opcional, as obrigatórias, já estou dando uma pesquisada no Google, assim, para ver, aí eu já também conversei com os veteranos, e eles falaram assim, calma, relaxa, porque quando começar a bioquímica, eu falei, isso, vou ter que estudar isso aí então, vou ter que dar uma olhada, para ver o que é isso. Eu acho que é saúde coletiva, saúde individual, aí tem anatomia, histologia, bioquímica e tutoria, tutorial, eu acho que é isso mesmo. É, porque o teu método, a estratégia da tua escola, CPBS, como eu não escutei? O método, PBL? Eu não sei, eu acho que eu ainda não, porque às vezes, as faculdades que tem tutoria, são faculdades que tem, que usam o método PBL, tutoria, tipo, vai pegar, as matérias que vocês fizeram, na semana, por exemplo, aprender, sobre a histologia do pâncreas, aí vamos discutir sobre um caso, sobre alguma patologia que é com o método pâncreas, por exemplo, diabetes 2, Ah, então deve ser isso mesmo, porque o pessoal falou mesmo, que é uma aula mais, discussão, aí tem no drive, o drive, lembra da aula do ATM, que eu vou ensinar você já a começar a usar o drive, porque na faculdade vão usar o drive, e tá aí, vai usar o drive, que é vida, o drive é vida, porque vai estar os resumos lá, vai estar o matéu lá, então, tipo, pô, é incrível o drive, sim, o pessoal, os veteranos já me falaram, usa muito drive, a gente já, até dá umas aulas, eu falei assim, já tive minha aula já de drive, já sei, isso aí, e assim, não abandona o ATM, né, vocês têm acesso vitalício justamente pra isso, agora, por exemplo, memória, dá uma olhadinha no GPM, memorização, lembra de uma aula de memória, que eu falo do plexo brachial, tu vai lembrar de mim, da tua aula de plexo brachial, né, tu vai lembrar, eu dou o exemplo brachial, né, então, no radial faz atenção no cotovelo, que tu vai ter que memorizar, e o, observar e a ação, o que aquele músculo faz, então, muita, aí o GPM, ele vai te ajudar bastante nisso, né, dá uma arrependida nas aulas, e, e acho que é isso aí, né, e muito forte, né, muita sorte, aí, a aplicação pra ti, porque a, 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 você quer, a, a gratificação, que é você, a base de saúde, e você pegar, seria, uma pessoa, a renda, uma pessoa que tem você, sabe, que usou plano de saúde a vida inteira, ou no meu caso, é, vem cidades do interior, pra ser atendido na nossa cidade, e, e você ter esse carinho, você saber, eu, eu fiz isso, eu pegava, o, o SUS, até a outra cidade, ter o atendimento, o que é isso, então, quando a pessoa, se é que na minha frente, eu tô atendendo ela, eu sei o que é isso, então, você ter, enfim, é, meu carinho dos pacientes, carinho, fina, se eu, vou passar, eu vou fazer isso de novo. aqui também, a minha, a minha, fala, é, que é a grande, a, a maior da região, aí, o pessoal de, de fórum, mais interior, que é daqui, vem tudo pra cá, e ela fala, é um pessoal muito, muito carinhoso, tanto que, assim, é um pessoal, fazer, daí, às vezes, ela traz pé de alface, pra dar de presente, umas coisas, mas, eu falo assim, deve ser muito engraçado, mas, é fofo, né, a flor que já teve, uma senhorinha que trouxe, uma cesta de cenoura, pra ela, que ela cultiva em casa, falou, é uma gracinha, né, um carinho, assim, gênero, imagina, se tratar uma pessoa, assim, falou, não tem como, né. Incrível, incrível, e, querida, pra, pra nós finalizar, última pergunta, que é a dica, pras pessoas, vamos começar a estudar agora, então, ver aqui, o movimento, vamos ficar motivados, da mesma forma que você, vamos se motivar, porque você não é perfeita, você tem os seus defeitos, você mostrou aqui, pra nós, quem você realmente é, acho feio, acho, a gente, pega a referência, a pessoa que é, no Instagram, estuda, todo dia, o cara não tem preguiça, o cara não tem problema emocional, não é isso, isso, eu acho que é, e você teve esse período, no ensino médio, você fez cursinho, e não, cometeu alguns erros, você viu, o que funciona, o que não funciona, então, qualquer, o que você dá, né, e aí, e, quando você, imagina você, quando você estava começando, que conselhos, que conselhos você daria pra você, quando você estivesse começando, como, porque você já passou, você viu o que dá errado, você sabe o que funciona, então, qual seria esse conselho que você daria, pensando agora? primeiramente, eu falaria, eu falaria pra nunca desistir, né, que é o mais importante, sei, é normal pensar em desistir, mas, nunca, de fato, desistir, segundo, eu acho que é muito importante a pessoa, se colocar em primeiro lugar, não sacrificar, a sua saúde mental, e física, por isso, tá tudo bem errar, tá tudo bem acordar com preguiça, porque eu já acordei muitos dias com preguiça, teve dia, que eu estudei três, quatro horas, de preguiça, mas tá tudo bem, eu falo assim, você estudando duas horinhas no dia, já vai tá bom, porque assim, pra mim, o que importa é a constância, você tá ali, você tá motivado, eu falo assim, faz as meditações, faz o exercício, porque eu, assim, não tenho nem palavras para falar, o tanto que isso mudou a minha vida, essa rotina de cuidar de mim, mudou muito também, a minha forma de aprender, a minha alimentação, gente, assim, foi essencial, eu comecei a aprender melhor, eu comecei a me concentrar melhor, as suas técnicas ali, de memorização, de pegar atenção, eu tava aqui, ó, já dormi, de repente, respirando, né, aí rapidinho eu voltava, e eu falei assim, foi muito bom, assim, não desistir, cuidar de si mesmo, né, porque eu falo assim, o nosso corpo tem que estar bem, pra gente passar por essa fase, ainda mais a faculdade, porque a grade horária, é horrível, de tanto coisa, que a gente vai ter que estudar, e assim, acima de tudo, eu acho que cada um tem que entender, o seu tempo, não precisa, assim, não é obrigatório passar de primeira, igual, eu fiz sete vestibulares até passar, assim, três na época que eu ainda tava no ensino médio, cinco pra valer, mas mesmo assim, foi no meu quinto, é, vestibular, eu acho que assim, tem gente que vai sim passar de primeira, tem gente que vai passar no segundo, no terceiro ciclo, porque igual, eu falo, cada um tem uma base, tem gente que errou lá no fundamental, teve gente que só foi errar no médio, e eu acho que assim, é entender cada um esse tempo, e não ficar se comparando, eu acho que a melhor coisa, que eu peguei disso tudo, é nunca me comparar, nunca me comparar com ninguém, porque cada pessoa é uma pessoa, então assim, às vezes fulano vai estudar de domingo a domingo, só que eu não sou fulano, eu não preciso, eu posso cuidar de mim, e estudar o tempo ali, que o meu corpo pede para estudar também, porque eu também tenho que conhecer meus limites, então assim, essa pra mim é a principal lição, que eu tirei disso tudo. Incrível, querida, incrível, parabéns, parabéns aí pela tua dedicação, parabéns pela tua puta, né, pelo teu pai aí, que foi o teu grande, o teu grande suporte, certo, acho que a família é a, a família tem família, consegue ter mais resultados, então a família é muito importante, e foi um prazer conhecer, e vem, se você começar, vai ser um prazer poder te conhecer pessoalmente, e a minha equipe depois vai mandar para você uma plaquinha lá, que a gente manda para os alunos, superação, então você vai ter a sua placa, placa muito bonita, né, e acho que eles mandam também um jaleco, tá, eles vão mandar a placa e um jaleco para ti, então você vai precisar de vários jalecos, querido, um jaleco, e esse vai ser mais um jaleco aí para você, porque eu, por exemplo, eu tenho quatro jalecos, né, então é bom tu ter vários, exemplo, aqui para você, já é teu endereço e tudo mais, tá, prazer em conversar contigo, querida. Muito obrigada de verdade por tudo, tá, eu queria agradecer você, a equipe, porque as meninas sempre me respondiam as minhas dúvidas lá na plataforma, assim, eu não tenho nem o que agradecer, só pedir para que Deus recompense vocês, né, que o curso de vocês consiga chegar para ainda mais pessoas, porque isso realmente mudou a minha vida, e eu espero que mude de muitas mais, porque eu falo assim, gente, medicina é uma coisa tão bonita, eu acho que todo mundo que tem a vontade de verdade de ter essa missão, tem que cumprir ela, então, assim, muito obrigada por todo o aprendizado que vocês me deram, assim, foi pouco tempo, mas foi um tempo muito precioso, né, porque eu conquistei, assim, tudo agora, enfim, muito, muito obrigada, gente.